O Brasil é um país para todos, mas não é bem o que parece em saboeiro, no sertão do Ceará. Aqui, no distrito de Serra da Estrela, as pessoas não têm energia, nunca tiveram energia. Então, não têm um mínimo contato com o mundo exterior. Por exemplo, Fortunato. Aqui na casa dele, ele já mora desde 2000 e desde 2000 nunca teve energia. Fortunato, o senhor sabe o que é uma Copa do Mundo? Não, não sei. O senhor nunca assistiu um jogo de Copa do Mundo? Não, não me lembro, não. O senhor sabe o que é a seleção da Zera? Sei também, não. O senhor não sabe o que é essa camisa aqui? Não, isso aqui é um fã. O senhor nunca viu um jogo com essa camisa amarela? Não. Então, isso aqui é a camisa da seleção da Zera, que vai jogar, inclusive, agora, daqui a pouquinho, contra a África do Sul. O senhor vai assistir esse jogo? Vamos. Bem, essa é a realidade das pessoas aqui em Serra da Estrela, no distrito de Saboeiro, no sertão do Ceará. Antônio Preto é um agricultor de Cafundó, uma localidade em Choró, no sertão do Ceará, e durante toda a vida ele nunca teve energia elétrica em casa. Durante um período da infância, ele chegou a morar numa comunidade aqui próxima, que também não tinha energia. Então, o sonho dele de ter esse benefício em casa só foi realizado quando ele tinha 71 anos, há três anos, quando o programa Luz para Todos trouxe energia aqui para a comunidade. E aí trouxe os portos através de helicóptero, trouxe aquele sonho que eles pediam aos céus, veio dos céus. Mas ele ganhou uma geladeira, ganhou uma TV da Coelce, que é a companhia de energia elétrica aqui do Ceará, só que essa TV nunca funcionou. Então, ele continua, apesar de ter energia, ele continua sem ter um contato com a civilização, com aquilo que acontece no restante do país. Por isso, ele não sabe, por exemplo, que vai ser realizado aqui no Brasil uma Copa do Mundo. Eu vou fazer uma pergunta para ele, que vocês vão se impressionar com a resposta, certamente. Antônio, o senhor sabe que camisa é essa daqui? Não. O senhor nunca viu um jogo de futebol em que o time usasse essa camisa? Não. O senhor nunca viu uma Copa do Mundo. O senhor já teve uma vontade de assistir? O senhor sabe o que é isso? Não. Vai ser realizada a Copa do Mundo no Brasil, e alguns dos seus vizinhos que têm TV, provavelmente vão assistir. O senhor tem vontade de ir até a casa deles para poder ver um jogo assim? Não. Bem, essa é a realidade aqui em Cafundó, um local que, apesar de ter energia, apesar de ter chegado a esse benefício, ainda continua muito distante e muito isolado do restante do país, fazendo com que as pessoas, algumas pessoas, não saibam nem mesmo o que é a camisa mais famosa do futebol mundial. O senhor tem vontade de ir para poder ver o que é a camisa mais famosa do futebol mundial. Obrigado.